Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 26 de dezembro de 2021 Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Carmen Francisca da Silva Gomes Foi um sonho que já foi deixado há alguns poucos meses E é um sonho que mostra a determinação dela em participar do arrebatamento de qualquer maneira Então vamos verificar o que foi mostrado a ela nesse sonho A paz do Senhor Jesus a todos Eu tive um sonho na semana passada Eu estava saindo do meu trabalho Eu e alguns colegas E fomos pegar o ônibus para irmos para casa Só que o ônibus não tinha teto E alguém me disse que não tinha lugar para mim Que tinha um macacão preso do lado de fora do ônibus Perto do motorista E eu entrei dentro do macacão e fechei o zíper Coloquei o capacete e falei Eu vou desse jeito mesmo Só que o ônibus não rodava em uma estrada E sim voava em uma velocidade muito grande E então eu acordei Glórias a Deus Aleluia Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL